E aí Marilson, muito esforço, muito trabalho para poder organizar a seleção, né? Ah, meu amigo, primeiro um abraço para você, que você sempre está presente, né? Nossos eventos no Inter Municipal. O Inter Municipal deve muito a você, pela sua divulgação, eu sigo você lá no Instagram. Meu irmão, é um jogo difícil, como o Heldo acabou de falar, mas a gente tem esperança ainda. O nosso futebol, a gente sabe que a gente tem potência para virar esse jogo, e a gente vai virar esse jogo com certeza. A gente treinou para isso, nós estamos duros nisso, e gostamos do futebol. Tem alguns erros, a gente corrigiu, provavelmente nosso treinador Marcelo Nicasso corrigiu, e a gente vai para cima agora com tudo, porque mata, mata, ou é tudo, ou é nada. A sua mensagem para quem é São Sebastião? Obrigado, São Sebastião, que está aqui presente, né? Essa torcida maravilhosa. Depois de 12 anos, a gente está voltando no Inter Municipal. Tudo é difícil no início, então parabéns a todos nós. E esse sol brilha na gente, porque Deus é maior, e a gente está aqui sempre para prestigiar você. Obrigado, parceiro. Maravilha, garoto. Sucesso aí. Obrigado, meu irmão.